Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e espiando os itens da semana. Estamos aí, já passamos da primeira quinzena de maio e novos itens foram adicionados hoje, terça-feira, dia que toda semana altera a loja do Reda. Eu não estou aqui na tenda do Reda, eu estou na Irlanda e eu acho que todo mundo já viu, mas caso não, aqui o Reda evoluiu, mano. Aqui ele tem uma loja, moleque, olha aí. Pensa no garoto. Vamos lá dar uma olhada. Ó, então vamos lá. Ah, olha aí, pessoal, olha aí. Ó, já vi coisa que me interessa aqui, mas vamos passar por detalhes. Na seleção diária, né, ou seja, por 24 horas nós temos aí o casco de Piraviken. Se eu não me engano, esse casco ele faz parte do conjunto Brasa de Réu, tá? Por 35 opalas, beleza? Depois nós temos a cauda do Dracar do Corvo Preto. Pra quem tá fazendo coleção, tá aqui pra você completar. Isso aqui me interessa, mano. Isso aqui me interessa. Manoplas de Cavaleiro da Távola Redonda. Um dos conjuntos mais bonitos, né, que nós temos em Valhalla, pelo menos na loja. E olha só, a primeira peça apareceu, pessoal. Eu tenho só 40 opalas, eu vou correr pra juntar 100 nessa semana pra poder pegar isso aqui, mano. Que eu não quero gastar dinheiro com isso aqui, então vamos lá, vamos poder juntar os opalas pra poder pegar. Manoplas de Cavaleiro da Távola Redonda, nós já mostramos aqui, como eu já falei naquele vídeo, mas repito aqui. Caso você tenha 5 peças, você vai ganhar um boost de ataque após um ataque especial. Esse ataque especial é aquele que você energiza a arma, tá ligado? Aqui no meu controle, no Playstation, ele é o L1. Ele é o L1. E receba dano reduzido em 50% pelas próximas 3 instâncias de dano. Acredito que os próximos 3 ataques que você receber depois de ter feito, né, essa questão do ataque especial, você vai ter um dano reduzido. Acredito que é isso, tá? Armadura mística. Olha aí, pessoal. Bom, nós já mostramos ela aqui no canal também, ela é um recolor daquele traje dos guerreiros caídos. Esse aqui em particular é aquele que vem com o elmo, o crânio, né? É, um crânio no elmo. É igual também um item que a gente consegue de graça aqui na DLC. Então, sei lá, enfim, você decide, tá? Por 120 Opalas. Depois, nós temos a Muralha de Muspel, que também é do conjunto Brasa de Réu. Ele é o escudo, né? Um escudo bem sinistro por 120 Opalas. Nós temos o Choro Lúgubri. Ele é do conjunto Draug, se eu não estiver enganado, que veio logo com o início do jogo, foi um dos primeiros itens da loja. E, por fim, a tatuagem do corvo preto do braço direito, mano. Então, pra ilustrar melhor pra vocês... Estou indo. Se cuida, colega. Vamos dar uma passadinha na loja? Vamos dar uma passadinha na loja. Inclusive, pra vocês verem, olha quem chegou. Olha quem chegou! Galera, o pacote do tempo atual chegou. Nós já mostramos ele aqui pra vocês, né? Nós tínhamos ali os lançamentos, os arquivos da versão de PC. E eu já trouxe pra vocês, em detalhes, quem ainda não viu, dá uma espiada no canal, que tem lá tudo sobre esse conjunto. Oficialmente, ele está disponível agora na loja. Basicamente, pessoal, é o conjunto de Valhalla pro dia moderno, tá? Se eu não estiver enganado, o torso dele é um recolor de um que a gente já tem. Se eu não me engano, é o Galoglack padrão, só que com cores diferentes, né? O manto é único, o capacete único também, e o restante é único. O bracelete, perna é único e tal. Mas, e aí? Você vai levar? Vem com um drone. Essa arma aqui... Mano, muito zoado isso aqui. Mas, enfim... O escudo... Tá aí. Por 150 relics. O que eu tava falando pra vocês, pessoal, é esse bracelete aqui, mano. Ó, é o bracelete desse conjunto. Esse conjunto eu gostei, mano. Na moral mesmo. Olha só, ele é bonito pra caramba, velho. Ele é bonito pra caramba. Esse lance do Elmo, ele abaixa, tá ligado? Quando você tá usando o manto. E é o traje que vem com o leão. Quando esse leão sair, vai dar briga, mano. Certeza que vai dar briga. Também tem aí o... O dragãozinho, pá. Mas, enfim... Aqui, o torso que tá lá, é o torso desse pacote que eu tava comentando com vocês, pessoal. É essa peça aqui, ó. Tá? Eu acho que são os dois únicos itens, assim, mais interessantes pra tá pegando agora de início. Mas a pergunta que fica é... O que você vai pegar, meu amigo? Eu vou batalhar aqui pra poder pegar esses braços, né? Do Cavaleiro da Távula Redonda, que eu acho que, pra mim, nesse momento, é o que tem mais interessante aí. Mas, se você discorda, comenta aqui o que você gostaria de tá pegando nessa semana, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!